Oi gente, tudo bem? Então a manutenção acabou, tô aqui pra abrir as essências de um vídeo rapidinho aqui pra vocês, tá? Eu não vou me prolongar muito. Eu tenho 19 essências, não vou abrir mais do que isso, tá? Só tô na casa 1000, então só deu pra pegar 19. Eu achei todas lindas, a do Hermit eu achei a menos menos, mas ainda assim tá muito bonita. Do mágico nem se fala, tá impecável, impecável, juro. Se eu ganhar ela, com certeza eu vou fazer gameplay, com toda certeza. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. E a Adia Fein, né, que é uma coisa. Ganhei, ganhei, não ganhei. Não vai fazer falta porque eu não uso ela. Eu espero que o João ganhe ela, que ele é mãe dela. Enfim, eu vou abrir umas 5 de uma em uma, daí eu abro 10 e mais de uma em uma. Nada. Mais nada. Deu alguma coisa que eu não tenho. Shout da Dancer, não tinha. Shout da Dancer de novo. Snooze do Cowboy, não tinha. Tinha já, hein, graças a Deus. Vou abrir 10. Banhada. É, ganhei minha skin B da Little Girl. Bonitinha, nossa, muito bonitinha. Isso, Laidau da Dancer já tinha. Agora é de uma em uma. Olha, a skin S da Toys aqui em versão B. Não vou jogar com ela. Nada. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu já tenho isso. Mais coisa que eu tenho. Última Essência. Nada. Ai, já tinha isso, ainda bem. E é isso, não ganhei nada, gente. As skins B que tinha do Break Will, graças a Deus, não ganhei. Night to Watch, podia ter ganho, achei bonitinho aqui. Professor, não ganhei o resto, foda-se. Nossa, eu não tenho isso. Enfim, espero ainda pegar pelo menos uma A, né? Já que a S é difícil. Enfim, espero que vocês tenham tido mais sorte do que eu. E é isso. Até mais, amigos. Tchau, tchau. E aí Amém.